Como me destacar como copywriter? Isso é essencial para quem busca ser um grande copywriter e principalmente muito bem pago. Para se destacar como copywriter, você precisa da veia marqueteira, você precisa se destacar de fato buscando formas de se sobressair no mercado. Então, como você pode fazer? Canal do YouTube, Pinterest, LinkedIn, blog, você pode, de alguma forma, com eventos. Você tem que achar o seu caminho, a sua maneira que você se sente mais confortável e mais tranquilo de trabalhar esse seu marketing pessoal. Você vai se destacar dessa forma e, claro, com resultados. Então, se você não está com clientes que tenham muitos resultados, seja você mesmo o seu próprio resultado. Como no meu caso, como eu não atendo clientes, eu não conseguiria mostrar um case meu. Meus cases são eu mesmo, o que eu faço para vender os meus produtos. Então, não espere as oportunidades aparecerem. Crie as oportunidades e use essas oportunidades que você criou com o seu próprio portfólio. Música 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 Legenda Adriana Zanotto